Estou chegando, trazendo mais informações para vocês hoje, dia 22 de junho de 2023, né? A dona patroa falou comigo ontem, estava conversando comigo ontem, sobre a questão do submarino, né? Que havia desaparecido. E eu tinha visto por alto, mas não tinha dado muita atenção, gente, sobre esse assunto. E hoje eu resolvi dar um pouco mais de atenção a esse fato, né? Vocês estão acompanhando aí, né? É um submarino com cinco pessoas, né? Que tinha como objetivo ver ali os restos do Titanic. Ele desapareceu embaixo ali do mar, né? Ninguém está conseguindo encontrar, as coisas estão... o tempo está passando. E parece que o tempo do oxigênio do submarino já está acabando também, né? Já estamos aí, acho que há alguns dias, né? O submarino desaparecido. E eu vou trazer aqui alguma coisa sobre esse assunto para a gente estar se informando, né? Eu... para o pessoal que estava aguardando esse tipo de informação aqui no canal, peço desculpas, porque realmente eu estou envolvido com a questão política e tudo, o CPM, acabei não observando muito essa matéria, né? Foi a dona patroa que ontem chegou no meu ouvido e... Aí eu falei, rapaz, eu tenho que ver isso aí mesmo. Bom, vamos lá, gente, para os comentários rapidinho. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui nos bastidores, né? Deixa eu ver. O pessoal está comentando por aqui. Deixa eu ver, comentário de... Isa Mar Oliveira comentou... Não tenho menor... Ah, esse aqui já foi, gente, tá? Opa. José Aparecido do Couto comentou aqui, deixa eu ver... Eu nem vejo TV há muito tempo, caiu muito a qualidade. E bota queda nisso, viu, meu amigo? Queda da qualidade da TV foi grotesca, né? Comentou aqui no vídeo... Crise chega na ban de demissões em massa, começam a gerar revolta. Bom, gente, marcado o comentário, vamos aqui para a matéria rapidinho. Oxigênio em submarino desaparecido pode ter acabado. O estrondo foi captado, né? Então, está aquela tensão, né? Porque há a possibilidade de já ter encerrado ali o estoque de oxigênio, né? O oxigênio pode ter acabado. Ninguém sabe ainda como é que está a situação, né? Tem um robô, né? Um navio com um robô procurando ali, né? Ver se encontra. Segundo as informações, o submarino se perdeu da rota, né? Ele tinha uma rota a ser cumprida, de repente, por alguma razão, se perdeu. Eu vi algumas matérias aqui rapidinho, né? Um pouco anteriores, né? Dizem que esse submarino é controlado por um controle, gente. Eu não sei se é verdade, mas... Porque, assim, eu vi duas matérias falando sobre isso. Não sei se procede de fato, mas segundo essas matérias, o submarino é controlado por um controle de videogame mesmo, estilo controle de videogame, né? Eu não sei, enfim. Uns falam que é submersível, outros submarino. Não sei qual a diferença em si. Também vou pesquisar sobre isso. É uma coisa que eu vi também comentando. Mas, enfim, né? É um tipo de submarino que não é projetado, pelo que eu entendi, com a mesma capacidade dos submarinos que a gente vê aí na marinha, né? Com o tempo de duração. O pessoal passa muito tempo embaixo d'água, né? Ou sobe, né? Emerge de tempos em tempos para poder buscar o oxigênio, alguma coisa nesse sentido. Parece que esse submarino não tem essa capacidade. Não sei. Porque se o oxigênio está acabando, né? E ele tivesse essa capacidade, seria a forma que eles tinham para repor ali, né? O estoque de... O abastecer, né? Os tanques de oxigênio. Não sei como é que faz a reciclagem do oxigênio dentro do submarino. Mas seria uma forma ali de eles estarem abastecendo, né? Subia, submergia. Subia novamente, né? E, enfim. Submergia, acho que é DC, né? Eu tenho que ver... Esses termos aí eu estou meio desfamiliarizado, né? Mas eles subiam, viriam e a Tony recarregava ali, né? Vamos à matéria, gente. A gente espera que tudo dê certo, que as pessoas sejam encontradas com vida ainda, né? Porque a gente não quer que essa tragédia aconteça, né? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sino das notificações, marca a opção receber todos os vídeos, comente, compartilhe, deixe o seu like na descrição, chave-pique, seja um colaborador do nosso canal, ajude o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos, e a gente aqui com o seu comentário é que faz a live. Vem pra cá rapidinho, hein? Não esquece não, tudo sábado, às 20 horas e 30 minutos. E no final da descrição, o link de convite para o nosso grupo no Telegram, onde as matérias são sempre em primeira mão. A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou que um avião militar canadense ouviu mais sons subaquáticos durante o resgate do submarino desaparecido com cinco pessoas no último domingo. Então nós já estamos na quinta, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Já são quatro dias, né? Dezoito. Domingo dezoito. O que fornece uma esperança nas buscas, uma vez que o oxigênio está perto de acabar. Segundo o cálculo das autoridades. Porém, não há nenhuma segurança de que o estrondo veio do submersível Titan. Segundo a Guarda Costeira Norte-Americana, a aeronave Aurora do Canadá captou os ruídos a cada 30 minutos na terça-feira, 20, e a cada quatro horas na quarta-feira, 21,6. O Aurora tem capacidade de pesquisar abaixo da superfície da água lançando boias com sonar que transmitem sinais de volta. Os esforços de busca se reforçaram, principalmente porque o suprimento de oxigênio era de, no máximo, 96 horas. O que significa que os passageiros devem ficar sem ar entre 8 horas e 9 horas, horário de Brasília, de acordo com informações das autoridades a diversos meios de comunicação. Metrópolis. Está aí, gente. E é interessante, né? Porque você vê um certo paradoxo, né? O Titanic foi um navio projetado para não afundar no seu tempo, né? E era a primeira viagem dele e afundou. Estranhamente, né? Esse submarino, né? Ele foi projetado ali para ver o Titanic. Tinha alguns riscos, inclusive, relatos, né? Tem até um passageiro que disse que não foi, porque tinha alguns riscos. Havia uma certa insegurança. Mas, assim, a coincidência, né? Justamente o desaparecimento dele, né? Na busca de um navio ou para ir ao encontro de um navio que havia naufragado com todo um contexto histórico em cima dele, né? Então, assim, isso aí é uma coisa que chama bastante atenção, né? Mas, enfim, vamos torcer, gente, para que ele seja reencontrado e para que as pessoas que estejam dentro dele sejam encontradas e resgatadas com vida, né? Vamos lá. Comentários para a gente finalizar a matéria. Rapidinho. Lusitânia Prado, minha amiga, comentou aqui só idiota que vai cair nessa burrada de comprar carro, pois isso é uma armadilha. Comentou ela no vídeo carro pouco comprado através do programa do governo Lula não poderá ser vendido antes de seis meses. Marcado aqui o comentário. Obrigado, querida. Deixa eu ver. É Bec... Bec... Becnedites, eu não sei se pronunciar o nome aqui, né? Nem sabia que ele tinha feito a segunda live. Eita, pega. Essa foi para lascar o cano, quer dizer, fez a primeira... Caixa Econômica vai começar a taxar o uso do Pix. Está aqui marcado o comentário. Valeu. E mais um para a gente. Jane Maria Fernandes comentando da Costa, né? Comentou aqui, minha amiga, algo que me estava certo em relação ao Nine, né? E vamos lá. Bomba. Ministro de Lula gasta 510 milhões sem licitação em apenas seis meses de governo. Pois é, né? Bom, gente, está aí a matéria e vamos continuar na outra torcida para que dê tudo certo ainda. Um abraço, fiquem com Deus. Fui! e... E... E...